Olá, tudo bem? Aqui eu já soube estas plantas. Para você que não conhece a seca-viva, a seca-viva é uma planta chamada de murta ou murta de cheiro. Essa semente que você está vendo aqui na minha mão, que eu estou colhendo ela, é uma das seca-vivas mais bonita que eu já vi. Essas aqui são as sementes dela, e eu estou colhendo ela, aqui próximo da minha casa, tem um pé, então eu tirei toda a semente madura, que você está vendo aqui, tirei, e agora eu vou dar uma lavada nela, depois que eu dei uma lavada nela, aí eu vou colocar ela para dar uma secada na sombra, e depois nós vamos plantar ela, passar ela, ela numa bandeja, para ela começar a brotar. Então, essas aqui são as seca-viva, tá? Está vendo o cacho dela, como é que é? Está vendo? Essa aqui é os frutos dela, e também é uma árvore que você pode plantar em beira de calçada, também na calçada, e também no jardim, fica muito bonito, e transmite um cheiro bastante agradável. É uma árvore muito fácil de trabalhar, de cuidar dela, não tem nenhuma técnica, a única técnica que você tem que fazer nessa planta aqui, é cuidar dela, tá? Se você cuidar dela, você não terá mais problema com plantas, e você vai ficar contente. É uma cerca-viva muito bacana, tá? Também pode colocar em cerca-viva, tá? Que é uma árvore muito bonita, tá gente? Falo para você, porque eu já trabalhei, trabalho com essa planta, eu sei como que ela é bonita. Pode observar que você pode plantar lá na beira do jardim, em volta da piscina, né? Em beira de muros, em divisão de terrenos, você pode plantar essa cerca-viva. Gerson, como que você faz a cimenteira dela? A cimenteira dela, você vai lavar ela, né? Você vai dar uma lavada nela, né? Vai lavar ela, depois dela lavada, põe para secar na sombra, depois dela seca na sombra, aí você vai fazer uma leira e plantar as mesmas. Ou se você quiser, pode plantar ela também, em grupos, tá bom? Muito bacana, você não vai se arrepender de fazer o plantio dessa cerca-viva, que nós estamos trabalhando aqui, como ela usa aqui, tá bom? Eu estou aqui só dando uma limpada nela, para depois nós dar uma lavada nela, depois que der uma lavada nela, aí nós vamos para a secar, tá bom? E a flor dela, Gerson, que cor que é? A flor da murta, ela é branca. Gerson, ela falta algum aroma? Sim, o aroma é muito gostoso, muito cheiroso. É quase semelhante ao... quase semelhante à Dama da Noite, tá? Tem muitos que conhecem, tem muitos que confundem a Dama da Noite com essa planta aqui, devido à flor que é quase semelhante, entendeu? Gerson, essa fruta se come? Bom, se o passarinho come, bem provável, não vai fazer mal para o homem, mas eu aconselho, não. Ela atrai passarinhos, Gerson? Atrai. Ela atrai bastante senhaços, papo laranja. Você que gosta de pássaro e abelha, que nem você que é produtor de mel, pode plantar a murta também, que ela atrai bastante passarinho e atrai bastante abelhas, ok? Então, isso aqui são a murta seca-viva. Uma planta muito bonita, que você pode ter na sua fazenda, na sua chácara, pode fazer seca-viva, plantar na beira do circo, fica muito bonito, plantar na beira do muro também, fica muito bonito, tá bom? Então, tá aí para você falando a respeito da murta a circo-viva. Planta muito linda, que você pode adquiri-la aqui conosco. Tá bom? Então, tá aí a quantidade, né? Tá vendo a quantidade? Tá vendo? É que não dá para ver muito aqui, ó, a quantidade que está aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui são a murta seca-viva, tá bom? Então, forte abraço e fique com Deus. E que Deus abençoe você grandiosamente, ok? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.